Games e acessórios são da loja Nova Era, link na descrição. Bem, beleza? Eu sou o Vêberão e estou aqui para comentar a cutucada histórica que a Nintendo e a Microsoft deram na Sony. É isso daí. Algumas pessoas já estavam especulando que poderia acontecer uma união de forças entre a Nintendo e a Microsoft, mas muitos duvidaram de que isso realmente fosse acontecer. Mas rolou e foi hoje no trailer de divulgação do Minecraft que está saindo hoje mesmo para o Nintendo Switch, beleza? Então o que eles colocaram aí? É o trailer, esse daí do Minecraft para o Nintendo Switch, é o trailer de crossplay. Então está aqui a moça com o controle do Xbox, cadê aí? E o rapaz com o controle do Switch. Não consegui errar a pausa duas vezes aí no controle dos dois, mas dá para ver aí o controle da Xbox num trailer da Nintendo, mano. Isso daí é algo assim de explodir a cabeça mesmo. Daí rola o trailerzinho, ele é bem curtinho, mostrando aí o jogo que vamos poder caretar junto, pegar diamante junto, abraço fiasco. Então tem aí o... mostrando a função jogando no portátil do Switch também e ó, destaque véi, Xbox bem grandão aqui na tela. Aí a anedota mesmo aconteceu aqui no finalzinho, né? Mostraram tudo aí os dois amiguinhos juntinhos, ó. Crie juntos, explore juntos, sobreviva juntos, melhor juntos. Minecraft agora disponível para o Nintendo Switch, é... daí os selos, né? Da Mojang, a Microsoft Studios e também a Nintendo. Mano, por que que eles fizeram o trailer desse jeito? Por causa de toda a polêmica que rolou quando anunciaram na E3 o Fortnite para o Nintendo Switch. Foi toda a galera felizona lá pegar o Fortnite para jogar no Switch. E o negócio não dava para logar no Fortnite com a tua conta, que você já tinha antes, se a tua conta tivesse já registrada numa conta da Sony, do Playstation 4. Ou seja, não dá para fazer crossplay entre o Switch e o Playstation 4 e nem compartilhar as contas. E isso daí de compartilhar as contas é pior ainda. Por que? Porque o... no Fortnite a gente, assim, o jogo é free to play, mas o pessoal gosta de comprar roupas, cosméticos, é... Abre muitas coisas também no jogo, então convém aí você ter as contas compartilhadas se você joga em mais de um sistema. Por exemplo, o cara tem dois videogames em casa, um Playstation 4 e o Switch. Daí no Playstation 4 ele joga quando está em casa e quando vai lá para a casa da sogra, daí ele leva o Switch para jogar um Fortnite lá. E foi um lance bem parecido com o que aconteceu aqui em casa, né? A gente foi tentar usar uma conta de Fortnite no Switch, que já estava cadastrada no Playstation 4 e não deu para usar a mesma conta. Mó vacilo isso daí, né? E teve muita gente que ficou de cara com a situação a Sony. Na verdade, passou um baita de um carão nisso, porque depois que rolou o anúncio a todas as conferências que a Sony fez, o streaming que a Sony fez, a galera estava no chat só descascando os caras por causa que eles tosaram o crossplay com a plataforma. Depois foi uma das pessoas que trabalhou na Sony explicar por que a Sony fez isso, por que eles não queriam saber de crossplay e era bem o que a gente já imaginava, né? Por causa de dinheiro. Não era exatamente o que eles achavam, assim, que ia fortalecer a concorrência, se abrisse o crossplay para as outras plataformas. Mas sim porque eles não se sentiam à vontade que algo comprado na loja da Sony pudesse ser usado em outras plataformas, em outros consoles da concorrente. Apesar que isso daí também é um grandissíssimo de um vacilo, porque pra você jogar o Fortnite no Playstation, apesar do jogo ser gratuito, pra jogar no Playstation não é gratuito. Você precisa de uma conta paga, você precisa da PSN Plus pra jogar. Então a Sony, de qualquer forma, eles recebem com isso. A Sony chegou a disponibilizar alguns itens exclusivos lá pra você logar no Playstation 4. Você loga no Playstation 4 e consegue baixar os itens pro Fortnite. Tem isso daí que se você pudesse, né, logar com outras contas de outras plataformas, daí você poderia usar o símbolo da Sony nas outras plataformas. É até uma propaganda, uma divulgação, né, quando você vai por aí usando isso daí em outras plataformas. E mesmo assim os caras não quiseram. Então foi um vacilo muito grande e na minha opinião uma baita de uma mesquinharia. Porque com a tecnologia de hoje a gente tá conseguindo esse lance muito da hora que é o crossplay. Você pega um jogo que é pra jogar online e você pode jogar na tua plataforma e contra pessoas de qualquer outra plataforma. Isso daí é muito da hora. Porque um jogo que não é tão popular assim, né, não tem um público tão grande lançado pra tudo quanto é plataforma. Normalmente ele fica com um público muito dividido. Fica com um multiplayer muito baixo depois de um tempo em cada plataforma. Mas se fosse crossplay, se todos pudessem compartilhar, né, o mesmo mundo, o mesmo servidor, iria aumentar muito essa fanbase. Tem a questão também de você poder jogar com os seus amigos, que eu acho que é o principal. Que você entra lá no competitivo pra jogar sozinho contra qualquer um que aparece na tua frente é uma coisa. Mas se você conhece amigos, tem amigos que tem videogame, tem um videogame diferente do teu, mas quer jogar um Fortnite, alguma coisa no online e tem um crossplay, vocês podem jogar junto mesmo tendo videogames diferentes. E o que conta daí na hora de comprar um videogame não é a fanbase dentro do universo online, e sim as outras coisas do videogame mesmo. Como serviços, controle, preço, o desempenho dos jogos e tudo mais. Ainda tem essa parte competitiva nos outros elementos das plataformas, mas o online fica todo integrado. Por isso que teve gente aí, né, principalmente quem defende mais a Sony, falou assim, Ah, mas a Sony tá nem aí pra esse negócio aí, a Sony tem a maior base instalada dos consoles, ela tem mais videogame vendido do que o Xbox One e o Switch juntos, pelo menos por enquanto, né. Então eles tão nem aí, os caras tão nadando em dinheiro e pra eles não vai fazer falta. Pra Sony pode não fazer falta, mas vai fazer falta para os usuários de videogame da Sony, ou seja, pra gente. Só a gente, só os fãs da Sony, os caras que compraram videogame da Sony que tão perdendo com isso, entendeu? É, então é um tiro no pé dos fãs dele. Esse lance de eles podarem o crossplay, muita mancada mesmo. Então eu não tinha comentado do fato até então, mas agora que saiu essa, velho, tive que chegar aí pra mostrar pra vocês. E a zoeira não terminou aí, tá? Foi também pro Twitter, saca só, abrindo aqui pra vocês, o Twitter, a Nintendo da América postou lá, E aí, Xbox? Desde que nós podemos jogar juntos o Minecraft agora, você quer construir alguma coisa? Daí o Microsoft já falou, opa, camarada, você está pronto? Vamos construir alguma coisa juntos? Mano, Nintendo e Microsoft e Xbox trocando figurinha no Twitter, velho, muito, muito da hora. Daí os caras já associaram, né, que já tinham associado antes, que essa cutucada foi muito parecida com uma que a Sony deu na Microsoft no anúncio do Xbox One, porque a Microsoft, quando anunciaram o Xbox One, ele não permitia você trocar seus jogos, ele ia travar o disco, né, e aquele disco você colocasse no aparelho, você só iria poder rodar naquele aparelho. Aí a Sony fez uma piadinha lá, mostrando, né, ó, como que você vai trocar seus jogos na Sony, você só passa pro outro e acabou. Então, depois a Microsoft cancelou esse sistema aí, tá funcionando normal, né? Então, daí o Antônio aqui mandou essa piadinha, é assim que você vai fazer crossplay entre o Xbox e o Nintendo Switch, só troca ali, né, e pronto. Então, vai ter mais, os caras estão descascando aqui no Twitter, nos comentários, também tem muita gente, a Sony ali, Forever Alone, mano, Forever Alone, cara, o Playstation vai virar videogame de Forever Alone, putz, que pariu. Então, tá, galera, se matando, brigando lá, né, e foi isso o que rolou, então, no Twitter. Lembrando um pouco da história, né, tem muita gente aí também que comentou sobre o lance do Fortnite que não, isso daí não é uma exclusividade da Sony. A Microsoft já tosou crossplay entre o Playstation e o Xbox antes, né, quando a Microsoft tava por cima da KNC, é que a Nintendo também é bem protecionista com o seu conteúdo. Mas uma coisa que a Nintendo realmente é mais é hater da Sony, isso daí é desde muito antigamente. Lá na época do Super Nintendo, a Sony e a Nintendo iam fazer um acordo para produzir um drive de CD para o Super Nintendo, e ia virar o Super Nintendo CD, que até acharam esses dias aí um protótipo dele, que era real, tava funcionando, fato histórico pra caramba, né. Mas tinha esse lance aí da Sony com a Nintendo, e a Nintendo, eles estavam fazendo o acordo com a Sony, não viram lá, quando eles fizeram o acordo, que a Sony ia ter um ganho muito maior do que a Nintendo na venda dos jogos. Tipo, a Nintendo ia ser quase uma subalterna da Sony nesse papel. A Nintendo não gostou, e em vez de simplesmente só cancelar o acordo, ficou por isso mesmo, eles esperaram numa convenção grande pra caramba, que tava todo mundo esperando que fosse anunciada a parceria da Sony e da Nintendo, em vez disso, eles subiram no palco e falaram, a gente tá com uma parceria com a Philips, que era uma das maiores concorrentes da Sony em eletrônicos na época, e eles vão fazer o Philips CD-i e os nossos jogos vão sair, de CD, vão sair exclusivamente para o Philips CD-i. E, pô, foi um choque do caramba na época. E, segundo os jornalistas e tal, a Nintendo fez isso aí em retaliação, né, por causa da, vamos dizer assim, do jeitinho, né, da escondidinha que a Sony tava dando lá no contrato, né. Com essa corda aí da Nintendo e da Philips saíram algumas pérolas da história aí dos personagens da Nintendo, que nem o Excuse Me Princess do Zelda, né, do Link lá, aquele jogo psicodélico do Mario e outras coisas aí, que, nossa, só serve pra meme hoje em dia, né, e eles fizeram isso daí só pra ferrar com a Sony mesmo. E hoje, eles fizeram isso daí praticamente a mesma coisa mais uma vez para ferrar com a Sony de novo, né, numa das zonadas mais épicas que a gente viu aí nos últimos tempos entre as produtoras de games. Então tá aí um pouquinho do que rolou para vocês, beleza? E vou ficar agora no aguardo, o que vocês acharam aí da tirada da Nintendo e da Microsoft? Será que vai ficar só nessa daí, do Minecraft mesmo? Eles vão fazer mais parcerias, vão realmente unir forças contra a Nintendo, contra a Sony? O que vocês acham? Então comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se acha que é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!